Chegando aqui na nossa programação, professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Paula? Como é que você está? Tudo ótimo, professor. Imagino, não sei, né, professor, está aí, vai acompanhar a coroação de Rei Charles? Está em Londres? Não, não, queria eu, viu, Paula? Até estava planejado de ir para Londres, mas eu ainda estou aqui na República da Geórgia, então vou assistir à distância a coroação. Devo voltar a Londres ainda, não sei, no fim desse mês ou no próximo, mas é uma pena, queria estar lá agora, mas não aconteceu. Não foi dessa vez, tem que esperar a próxima coroação. O próximo rei, próxima coroação. Próximo rei. Professor, depois eu vou entrar um pouco mais na questão da coroação aí de Charles, mas vou aproveitando, né, para falar um pouco mais, Lula, que já chegou, inclusive, lá a Londres, o presidente está neste momento, né, terá essa reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, eu estava até aqui olhando, ele já chegou, inclusive, no local onde vai acontecer o encontro aí dos dois, né, o encontro vai acontecer no escritório político ali de Rish Sunak. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação a esse encontro, né, o governo aí federal diz que na pauta estará ali da reunião, vai incluir a discussão de comércio entre os países, cooperação tecnológica e também muito a questão ambiental. Como que você enxerga, viu, professor, essa aproximação de Lula e Rish Sunak nesse momento, aproveitando esse convite até que ele depois vai participar da coroação de Charles? Então, né, Paula, se você olhar, hoje os jornais britânicos, se eu não me engano, dão que o partido trabalhista deverá ganhar o próximo círculo eleitoral, e tem uma diferença aí de nove pontos. Então, Lula já vai estar conversando com a pessoa errada nesse momento, né, então já tem que fazer, colocar aí uma aproximação com o próximo governo, porque a gente sabe que o Rish Sunak, que é o quinto, acho que o quinto primeiro-ministro da história, nesses últimos tempos aí do Brexit, quarto primeiro-ministro, quinto, tem passado por uma situação muito estável no país, e a economia britânica tem ficado muito a desejar. Eles achavam, com a questão do Brexit, Paula, que o Reino Unido sairia aí firmando muitos acordos comerciais com o mundo inteiro, e a realidade é que o negócio está muito mais complicado, porque nós tivemos a pandemia, temos agora a guerra, a guerra na Ucrânia que não termina, e que se perpetua aí por mais tempo, e temos o Reino Unido que tenta aí manter uma relevância global, mas com problemas domésticos enormes, você tem greve toda semana, essa semana eu sei que os correios estavam em greve, os enfermeiros estavam em greve, então faz muito tempo que não se vê uma situação tão turbulenta no país. e o primeiro-ministro não tem conseguido reverter essa situação, então que a gente nota aí uma preferência do eleitor pelo partido de oposição, depois de vários anos do partido conservador no poder. Então, a agenda, obviamente, o Brasil tem um relacionamento importante com o Reino Unido, nós temos aí canais de comunicação entre os dois países estabelecidos, é um dos responsáveis pelo reconhecimento do Brasil com um país independente, então os nossos laços ultrapassam aí os séculos, mas a situação no Reino Unido é complexa neste momento, e obviamente que é importante a gente ter aí uma proximidade maior, buscarmos um relacionamento de governos, mas tendo consciência de que a situação do Richie Sennac e do partido conservador não é a melhor nesse momento. Inclusive, professor, antes de seguir aqui um pouco da nossa pauta de política externa de Lula, só aproveitando o gancho já que ele foi para este encontro, na verdade, aconteceu o encontro, ele foi a convite realmente da coroação de Charles, só para a gente tratar aqui um pouco sobre este assunto, queria entender na sua visão os desafios aí que Charles III tem, vai ter agora a coroação mais uma formalidade, mas para provar realmente uma relevância desse reinado dele, que começou desde outubro, se não me engano foi outubro, que acho que começou ali exatamente, agora é a formalidade dessa coroação, mas entender um pouco mais da sua visão em relação a esses desafios do rei, diante desse cenário todo que a gente acabou até citando, você acabou citando ali em relação à questão econômica, que fica muito mais ali por parte do primeiro-ministro, do Rich Sunak, mas ele pegou o Reino Unido de um momento bem diferente, inclusive dos últimos anos, tanto econômicos, mas também daquela soberania respeitável, que a margem da mãe dele tinha bastante, como que você avalia esses primeiros meses aí do rei Charles III? Paulo, você vai ver, e você não vai ser a única, bilhões de pessoas vão assistir a cerimônia do Reino Unido, que transformou aquela monarquia como se fosse uma monarquia global, todo mundo conhece, não é? Todo mundo fala a respeito e todo mundo se espelha, e você vai ver ali uma cerimônia muito medieval, com carruagem, com pessoas usando roupas, com insígnias, um monte de coisa, tentando restaurar o tempo passado de glória do Reino Unido. Afinal, aquela cerimônia que você vai assistir, que todos nós iremos assistir, já é mais ou menos daquele jeito há 900 anos. Então, o objetivo de todo esse processo é você fazer com que haja um reencontro do país com a sua nacionalidade, para que ele consiga ultrapassar esses problemas que você enfrenta. A gente sabe que, ao longo da história, quanto mais patriótico é o país, maior a possibilidade de eles encontrarem forças para ultrapassarem os desafios. Claro que o Reino Unido de hoje não é o mesmo de 1953, quando a rainha Elizabeth II foi coroada. O Reino Unido, na época, ainda era um país muito mais relevante do que é, e perdeu aí a sua relevância global, embora seja uma voz importante, porque, não podemos esquecer, dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Reino Unido ocupa um assento permanente. Isso lhe dá lugar de fala e de voz nas decisões mais importantes do cenário político global. Então, é um país relevante nesse processo todo. Mas que tem tomado aí algumas decisões equivocadas. Eu entendo toda a dinâmica da questão do Brexit, como ela operou na opinião pública britânica, mas o fato é de que os britânicos estão sofrendo as consequências de uma política que foi implementada sem ter sido pensada da maneira devida. Então, este é o primeiro problema que eles enfrentam e que afeta tudo. Você vê aí uma retomada da possibilidade de ataques terroristas de naturezas separatistas na Irlanda do Norte, que pode aí se alastrar pelo Reino Unido. Você tem ali a questão familiar, mas a questão familiar é de menos importância com relação ao Príncipe Harry, que nem que seria já o sexto na linha de sucessão, ou o Príncipe Andrew, que foi o irmão do rei Charles III, que teve lá os seus problemas com a questão de prostituição nos Estados Unidos. Mas o que a gente nota é de que o país se encontra com algumas graves crises. A função do monarca neste processo todo não é se iniscuir na questão política, viu, Paula? Aliás, quanto menos político, quanto mais a política for o monarca, é melhor, porque ele não perde a capacidade de aconselhar o primeiro-ministro nas decisões que ele vai tomar com relação à condução do país. E o Rich Sonak precisa, neste momento, de alguém para conversar, porque a situação é complexa e enfrenta dificuldades. A ideia é você fazer com que, ao se olhar para o monarca, você tenha a impressão de que, ok, temos problemas, problemas passam, assim como essa família está no poder e sendo a guardiã desta sociedade por mil anos, daqui a 50 anos, quando eu vou para esta cerimônia de coroação e eu for vislumbrar ali o Príncipe William, que é o atual Príncipe de Gales, o Príncipe George, eu começo a ter uma ideia da continuidade das instituições e das tradições e, por essa razão, eu começo a compreender que os problemas passam, que eles são temporários e que a vida continua. Então, esta é a grande beleza de toda essa cerimônia. E o que você vai notar também, Paula, em todo esse processo da coroação, algumas coisas muito interessantes. O fato de que a primeira leitura do Evangelho cristão vai ser feita pelo primeiro-ministro Kendu. Então, você já começa a ver aí as mudanças da própria sociedade britânica. Você vai ver mulheres com papéis importantes que não tinham na época em que a rainha Elizabeth era coroada. E você vai ver também um aspecto muito relevante nessa história toda, é de que a função ali é relembrar o rei de que, apesar de toda a pompa e circunstância que você tem ali, o processo todo é para relembrá-lo de que ele é, de fato, o servidor público número um. E o maior compromisso que ele tem que ter é justamente com a causa do serviço público. Professor, aproveitando já sua presença aqui também, falando aí um pouco mais sobre essa questão toda da visita de Lula, especificamente a essa reunião, mas a gente tem visto, trazendo agora um pouco mais para a nossa política externa, o presidente aí muito empenhado em fazer aí essa política externa. Já até debatemos aqui em outros momentos essa questão, mas eu não podia deixar de perguntar sobre esse ponto, porque esta semana o Brasil recebeu aí Alberto Fernandes, né? Enfim, esse também foi um assunto muito importante. E o Lula, logo após o encontro com o presidente aí da Argentina, que esteve aqui em Brasília na terça-feira, se não me engano, ele falou que fará, o Lula disse, né? Falei todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina. Ele falou isso, inclusive, né? Que deve conversar, a Lula falou que deve ali conversar com o próprio Haddad para tentar ajudar o FMI ali a mudar a visão, né? Tirar o pé um pouco, ajudar o pé ali, tirar o pé em relação à pressão à Argentina. Eu queria entender um pouco da sua visão, especificamente, professor. A gente sabe o quanto é importante a Argentina para nós aqui, Brasil, em relação a essa questão comercial toda, né? Financiar aí as vendas dos produtos para a Argentina. Ajuda o Brasil de um lado, porém, os riscos. Como que você enxerga, né? Em relação a um risco de um novo calote? Como ponderar nessa balança, né? O que é melhor socorrer aí a Argentina, que está passando por uma crise muito complicada por conta de ser um cliente nosso comercial ou não, né? Em relação ao histórico, principalmente de um calote aí do país vizinho. Paula, por causa do presidente Lula e a Argentina, ele não deveria ter ido a Londres, mas ou a Fátima ou a Aparecida do Norte. Porque o que você precisa nessa situação toda é de um milagre. Porque, pensa o seguinte, a Argentina tem um histórico extremamente negativo nessa questão de não pagar a dívida. E essa é a grande dificuldade. Você emprestar para alguém que não vai te pagar uma vez, acontece. Duas vezes pode acontecer. Terceira vez já é burrice e ninguém quer fazer isso. Então, essa é a mesma questão que o Brasil tem que se fazer, né? Vale a pena emprestar o dinheiro para a Argentina nesse processo todo? O que o país vai oferecer de garantias nessa situação? E esta que é a grande dificuldade da Argentina. Porque ela vem, já há muitos anos, numa série de governos irresponsáveis. Inclusive, o próprio governo do Macri foi um governo irresponsável, porque você achava que o governo do Macri seria muito mais liberal do que aquilo que efetivamente foi. Então, a Argentina sofre dessa situação e acredita que a irresponsabilidade dos seus governantes pode ser paga pela poupança global. E, além disso, quer que a poupança global pague por essa situação sem economizar e com a possibilidade de calote. Então, é uma situação extremamente difícil para a Argentina nessa situação toda. E o Brasil, se emprestar o dinheiro e não tiver as garantias devidas, corre o risco de se tornar mais um na linha de credores que ficaram com a xícara na mão e vão ficar sem receber. Então, o que os argentinos precisam fazer é a lição de casa e aí é perigoso para o Brasil querer emprestar dinheiro sem saber como este dinheiro vai, de fato, fazer com que a situação do país melhore. E o Brasil também tem os seus problemas globais. Nós também já demos calote globalmente. O Brasil tem, e o Gani pode falar muito melhor do que eu nessa questão, o Brasil tem uma percepção de risco pior que muitos países que você acha que deveriam ter uma percepção de risco muito pior justamente por causa dessa instabilidade política que atravessa. Então, essa é a pergunta. O Brasil quer ajudar a Argentina, mas quer ajudar de um ponto de vista efetivamente de relações econômicas, ou é somente um cheque a fundo perdido para que o país consiga recuperar a sua situação? Até porque interessa para nós uma Argentina estável, mas o governo atual e o cenário eleitoral, se mantiver alguma coisa parecida, não vai ajudar a melhorar em nada o processo futuro de recuperação do país. professor, um outro assunto, né? Professor, vem aqui numa semana que tem bastante assunto, a gente vai fazendo várias perguntas, viu, professor? Entender também a sua visão já em relação... A gente trouxe aqui aquela imagem ali mostrando um ataque, ou uma tentativa, vamos dizer assim, de ataque no Kremlin, né? A Rússia acusando especificamente a Ucrânia ali a princípio de tentar, de ter uma tentativa de matar Vladimir Putin, a Ucrânia negou, trouxe uma outra imagem ali mostrando dois homens subindo, né? Escalando aquela cúpula ali do Kremlin, acusando na verdade da Rússia estar forjando essa situação para trazer ali como um crime de guerra para Zelensky, depois a Rússia também acusou Estados Unidos, enfim. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre... Não sei se seria um enredo aí, né? Sei lá, hollywoodiano desta cena, professor, mas como que você viu toda essa questão? Eu acompanhei, vi, Paula, que muitos acharam até que era o rojão, né? Fogos de artifício, coisa parecida. Mas é a guerra de narrativas neste momento todo, né? Eu não me lembro se era Bismarck que dizia que em dois lugares você nunca vai encontrar a verdade. Uma numa pescaria e o outro é numa guerra, né? Cada um vai inventar uma história, cada um vai contar uma coisa diferente, com o seu peixe sendo maior ou menor do que o outro. Agora, obviamente, que se fosse perpetrar um ataque ao presidente Putin no Kremlin, e para quem conhece a estrutura do Kremlin, sabe o tamanho que é aquela estrutura, não seria com aquele pequeno fogo de artifício, aquele drone que iria criar esse tipo de situação. Então isso aí faz parte do processo de guerra, de vitimização de um lado ao outro. Há claro que Zelensky também afirma que Putin tem tentado matá-lo, e agora o presidente Putin vem diante desse cenário e conta uma história semelhante. Então tudo isso faz parte da narrativa, enquanto as duas partes não conseguem sentar para conversar. O grande problema, Paula, do meu ponto de vista, é de que o que a gente achava que poderia acelerar o processo de se chegar a um desfecho, a uma negociação sobre a guerra, está ficando cada vez mais difícil, porque a guerra de egos entre Zelensky e Putin é, sem dúvida, uma das coisas mais impressionantes que a gente tem observado nos últimos tempos. Então, claro que a gente sabe que Putin está totalmente equivocado, a ação dele é errada, ninguém invade países porque isso se determinou ali na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Zelensky também, o processo de expansão da OTAN, todo mundo sabia que poderia eventualmente gerar uma resposta da Rússia. Então, os problemas são conhecidos. Agora, a questão da administração de egos, que é uma das coisas importantes para vocês chegar num processo de paz, é essencial e necessário. E o que a gente observa é que esta guerra está ficando mais complexa nesse sentido também. E o resultado é de que as possibilidades de aproximação e de negociação ficam mais distantes, e isso tem um impacto somente. O povo ucraniano que sofre toda essa situação de guerra e todo o empobrecimento decorrente disso, e até mesmo a economia global, que vê aí esta guerra sendo contínua com seu impacto inflacionário global, mas que, os economistas, melhor do que eu também pode dizer, daqui a pouco esta guerra é precificada. Eu acho que o grande problema disso tudo é que, quando você precifica a guerra, você admite que ela vai continuar, não importa o que acontecer, e aí você toca o pau e vai em frente. Então, esse que é o grande problema que existe aí, que eu sempre me pergunto. A guerra já está precificada dentro do contexto do crescimento da economia global nos próximos anos ou não? Porque se estiver, a possibilidade de os egos manterem esta guerra em continuidade é muito alta. Só para finalizar, não poderia também deixar de falar sobre este assunto, a gente fala bastante aqui sobre as economias como um todo, tanto China e Estados Unidos, em relação às moedas, já discutimos isso até anteriormente, mas uma outra reportagem aqui, estava olhando, inclusive, que trouxe a China aí decidindo colocar, acho que o Yuan, parece que agora é nesse centro da batalha contra a dominância dos Estados Unidos, principalmente em relação sobre o capital global, o Xi Jinping tem fechado vários pactos ao longo dos últimos meses, anos, vamos dizer assim, para tentar expandir ainda mais a força da sua moeda, a gente até falou sobre isso na visita de Lula à China, ali, quando trouxe uma crítica em relação à hegemonia do dólar, embora a gente vê ainda os Estados Unidos exercendo essa hegemonia financeira mundial, queria entender, na sua visão, se essas estratégias de Xi Jinping têm, sim, ajudado ou beneficiado a China a conquistar até mais espaço no sistema financeiro internacional. Paulo, vamos pensar assim, não é? A estratégia do governo chinês foi transformar o Yuan numa moeda de troca internacional, mas eles o fizeram de uma maneira muito inteligente, que é transformando a China aí no principal parceiro comercial de uma grande parte dos países do mundo, não é? A China é o parceiro número um de mais de 140 países e territórios, e a ideia é de que, com o tempo, esses países comecem a negociar entre si. Não é que a China quer trocar o dólar imediatamente, eu falei isso uma vez, não é? Faz parte desse processo, porque a China é grande credora dos Estados Unidos, tem muitos dólares americanos, tem muito da dívida americana, e também os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da China. Então, os chineses também não são loucos para querer aí acabar com o dólar, não é? Nesse processo todo. E, para que isso também transcorra, Paulo, é necessário que você aumente a confiabilidade. No próprio Yuan e nas autoridades monetárias chinesas, e tem muita gente que tem preconceito por causa da forma como o governo chinês opera. Mas não é só isso, não é? Não é uma questão só de confiança no Yuan. É também as medidas que desvalorizam, ou que desincentivam, ou que desgastam, este é o termo melhor que eu gostaria de usar, o próprio dólar. E se você observar, nos últimos anos, os Estados Unidos têm tomado uma série de medidas que têm aí deteriorado a confiabilidade no dólar. A pior de tudo, sem dúvida, foi recentemente aquela questão de eles permitirem, e eles fazerem isso, eles expropriarem os recursos do Banco Central russo e moeda norte-americana. Ou seja, todos os países do mundo, quando viram que os Estados Unidos, por uma decisão e uma canetada do presidente dos Estados Unidos, pode expropriar seu patrimônio em dólares em qualquer lugar do mundo, isso fez com que todos os líderes internacionais passassem a olhar para o dólar de uma maneira muito mais preocupada, porque, de repente, você tem aí o presidente dos Estados Unidos congelando seu dinheiro, que por um motivo, seja qual for, hoje é a guerra, amanhã você nunca sabe qual vai ser a razão pela qual este tipo de argumento vai ser utilizado. Então, esta política de expropriar recursos de países em razão desta possibilidade de dizer eu faço isso porque eu sou o que imprime o dólar, realmente faz com que todo mundo se preocupe com essa história toda. Em segundo lugar, uma das coisas que a gente tem visto nessa história toda, é que os chineses têm sido muito hábeis num processo muito interessante que é transformar a economia, não a economia não, mas o petróleo, não somente num bem dolarizado. Nós sabemos que existe aí o petrodólar, todas as transações de petróleo são feitas em dólar historicamente. Isso faz com que quando você coloca a gasolina no seu carro, o seu país necessariamente tenha que adquirir dólares para pagar pela gasolina que você está colocando no carro. Então, o que a gente viu é que nessa história toda, os chineses começaram e convenceram os russos que poderiam receber em yuan, e a partir do recebimento em yuan, eles podem comercializar com a China ou com outros países que têm yuan, e a China foi aí a grande responsável por um processo de aproximação histórica entre o Irã e a Arábia Saudita. A grande questão, e isso eu acho que é a pulga atrás da orelha que os americanos têm que ter, é se daqui a algum tempo, numa questão de um, dois anos, ou até menos do que isso, a Arábia Saudita e o Irã se comprometam a receber pagamentos em yuan. Se isso acontecer, esta relevância do dólar globalmente falando vai passar por uma avaliação muito mais grande, muito maior do que aquilo que a gente conhece atualmente. Então, o dólar que hoje em dia ocupa 40% das transações internacionais, com certeza vai ver aí a sua relevância diluir nos próximos anos, por causa da irresponsabilidade dos agentes públicos financeiros norte-americanos ao lidar com a sua própria moeda e abusar do poder que essa moeda lhes deu ao longo dos últimos 70 anos. Professor, muito boa análise, quero agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente, até semana que vem. Até semana que vem, Paula, sempre um prazer conversar com você e com o pessoal que nos assiste. tchau. Legenda Adriana Zanotto